Quais são as novas do nosso amiguinho Leon? Sandler pegou, parece que ele já apareceu o nosso joquinho. Só que nós entendemos claramente, eu não confio você, nem o Wester. Se você tentar fazer algo mais legal, eu vou matar você. É isso mesmo? Você sabe, eu conheci Wester muito antes de você. Nós vamos ver mais tarde se você fizer. Sim, nós vamos ver. Sim. Quais a joly mess he's made, that Leon, but all for the better. Sandler people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to the browser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wester. I don't always play by your own rules. E aí pessoal, tudo beleza? Pois bem, então retomamos aqui depois de o quê? Acho que dois anos que ficou parada essa série. Pois bem, retomando com Resident Evil 4 Separate Ways. Muito tempo mesmo. Eu tô jogando aqui a versão do 360, então... Not in the last hand, but tudo bem? Vamos lá, eu vou ver se consigo fazer esse capítulo que nem o... Em um vídeo, mas acho que eu vou deixar ele em duas partes. Muito bem. Resumindo, né, a ópera. O Wesker mandou o Krauser dar cabo do nosso querido amigo Leon. E a Ada, né, obviamente que não pode deixar, né... Deixar o seu... O seu fã número um morrer, né, então... Obviamente ela... Precisa fazer algo. Então a gente já tem já o... O Merchant. Vamos ter o mapa do tesouro. Por mais eu sei boa parte dos tesouro daqui, então... Pode ficar tranquilo. Esse aqui é o meu inventário, tá? Não é igual ao inventário que eu tinha. Porque, na verdade, esse save aqui é o save de um speedrun que eu ainda não terminei. Então, obviamente, né, eu tenho um segundo save dele. O save que eu tô fazendo o speedrun. Só que aí... Sei lá, deu preguiça de terminar. Eu tava fazendo o speedrun. Só que aí eu demorei muito aqui e eu tava pensando em refazê-lo. Porque esse... Esse capítulo aqui, ele é... Ele é um pouquinho complicado. Então, bora lá. Olha que cagada. Quase que eu erro. Quase que eles me acertam, quer dizer. Vai, vai. Chega perto. Tá. Continuar nas estratégias básicas. Vai abaixar, amigo. Fica mais fácil pra te acertar. Ou não. Tome. Eu tenho faca, mas... Prefiro não arriscar. Essa faquinha da... Da Ada é... Muito ruim. Ai! Machucou. Essa machucou. Esse capítulo aqui é um pouco chato de fazer. Mas acho que eu vou fazer ele em duas partes mesmo. Vim pra cá que aqui vai ter alguns itens. E um, imagine. Deixa eu ver se vai vir alguém aqui atrás. Ah, se vier uns aqui. Eu acho que vai vir alguém aqui. Vamos usar o hookshot aqui. Vamos pegar os itens aqui em cima. Oh, bosta. Esqueci de pegar a faca. Olha, ainda bem que eu troquei. Ainda bem que eu subi. Ó. Por causa desse... Infeliz. Esse... Zoio do cu. Calma. Eu sabia que ia errar. Sabia que ia errar. Sabia que ia errar. Ah, eu esqueci de vender o rubi. Pronto. Problema resolvido. Não, ainda. Não, não. Que loucura. Que coisa absurda. Não é pra subir. Tá indo bem até a gravação. Comentem, por favor, como é que tá a qualidade dessa imagem. Eu reduzi um pouco a qualidade, porque no último vídeo que eu gravei, ele tava, sei lá, 1280p. Então, por isso, não deu muito tempo. Então, eu queria que vocês comentassem, tá? Se assim, tá bom. Ou se não, aí, eu aumento pra 720p. A resolução, é claro. Aí, obviamente, vai pegar um pouco mais da memória. Mas aí, é claro. Aí vocês comentem, por favor. Vamos lá. Oi! Tá demorando demais, amigo. Nossa. Eu tô tão desajeitado pra jogar Resident Evil 4. Ah! Are you fucking kidding me? Eu vou ficar sem erva, assim. Legal. Vocês acabaram de ouvir o WhatsApp. Eu... Eu... Eu simplesmente esqueci de desligar o... A... A internet do telefone. Então, isso provavelmente vai pro vídeo. Eu quero saber quem foi o filho de uma boa mãe que me mandou mensagem agora. Eu já até imagino quem possa ser. Mas eu não vou falar. Toma. Aprender. Vou quebrar totinho. Vamos por aqui. Vai ter mais deles. Deixa eu pegar a TMP. TMP é mais lucro. Ai, caralho. Eu odeio essas plagas. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Aqui com cuidado. Ok. Vamos vir por aqui. Pra pegar uma... Uma joia. Mas o que eu fui saber na época que eu jogava no Play 2. Não. Não faz isso, Leida. Como você é burra. Que coisa absurda. Tudo burrice. Impressionante. Eu tenho muita munição pra... Pra shot. Impressionante. Ai, ai. Ai, o pai fica triste. Ai, o pai fica triste. Ai, o pai deixa que ser zoeiro. Eu não vou usar. Vai assim mesmo. Vou pegar aqui o Gold Ninox. Impressionante. Quando eu vou gravar, dá merda. Impressionante. Vamos lá. Vou pegar a Snipe. Dá um Kick Scope. Kick Scope. Não vou recuperar a saúde agora. De qualquer maneira, eu vou recuperar ali na frente. Pena que isso aqui não é o Recinco. Que tu pode regenerar o HP. Que merda. Tá, tudo bem. Vamos. Cara, se fosse no tempo que eu jogava direto, isso aqui nunca ia acontecer. Tudo bem. A gente tem essa parte desse barco aqui, que eu nunca entendi o porquê levou, motivo, razão, circunstância pra botarem. Pra botarem. Com esse pequeno canhão, que precisamos de uma chave. Carregar essa bagaça. Aqui uma granada. E agora temos companhia. Olha só que legal. Errou! Ah, eu não vou falar nada. Cara, o problema é que eu me desacostumei com a sensibilidade desse jogo. Caraca, eu tô uma merda, velho. Tem o tempo que eu não jogo. Tentar não morrer, né? Já que... Uma vergonha! Errou! Vamos botar, sabe? Vamos brincar também. Vamos matar alguns ganados. Aproveitar que quando a gente tá aqui, a gente não leva dano. Então eu peço desculpa, minha nubice. Faz um tempo que eu tô sem jogar Resident Evil 4, tá? Então... Perdão! Perdão por minha nubice! Ah, mas não adianta, tipo, de qualquer maneira vai reaparecer de novo esses bostos. Pera aí. Pronto. Shazam, carai! Ah, o que eu acho legal é que, tipo, legal... O negócio que tu tá usando... Boom! Explode do nada! Na tua cara! Erva... Vermelha... Pegar munição... Get on! Get on, madaf***er! Acho que eu vou pegar... TMP... 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 O que foda é que como eu tava no speedrun, eu deixei um monte de coisa. Eu pensei em usar... Um save já... Com... Com bastante munição... E pá! Só que... Ela tava com o Tommy Gun, então... A... Chicago Typewriter, então... Não iria valer. Então, pra ficar... Pra ficar justo, então... Eu tô... Tô com um save de new game, então... Pra ficar justo. Eu vou botar nome de detonado também na descrição... No vídeo... Mas isso aqui não tá com cara de detonado... Nem aqui, nem na China. Ai, meu Deus... Eu tô muito... Eu tô muito desatento. Vou ficar usando isso aqui... Que aí vai aumentando a minha vida. Ai! Caralho! Ah, eu vou usar uma granada em vocês. Quero que você seja foedão. Nossa, quase. Nem expliquei, né? Tem que pegar o... Dar o hookshot. Isso que eu me pergunto... Como que um traço desse pode ter... Ai! Que bruto! Ah! Vai... Vai tomar no cu, velho. Na moral. Depois dessa. Vamos aproveitar e... Matar esses ganados. Não tá acertando? Oh! Oh! Que bagulho louco! Que louco, tio! Mestre seus hacks, parça! Ah! Tá acertando. Mestre seus hacks, parça! Olha, agora a gente tem um tempo agora. Deixa eu matar esses... Esses ganados. Eu acho que eu tava chamando eles de Magine, cara. Eu chamei eles de Magine. Eu não acredito. É que eu tô pensando no... No Resident Evil 5. Tá faltando mais um. Tá faltando dois. É, não tem mais sem... Serventia... Agora... Ele vai me acertar! Filho de uma puta! Caralho! Eu não creio nisso, velho. Não creio. Na boa. Vai tomar no cu, depois dessa. Caralho! Vou te contar, hein? O jogo tá de conspiration with me! E o tá de conspiration with me! E o tá de conspiration with... Eu! Caralho! Pronto, a gente fugiu Explodiu Explodiu, mas Sem Sem a gente, que é muito bom Vamos salvar aqui Eu vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal Deu muita nubice Mas deu pra matar um pouco a saudade No próximo vídeo eu já Encerro esse capítulo Eu vou voltar essa parte Já que eu fiz o segundo save Eu fiz um save Reserva, aí eu volto aqui Tentar, né Voltar com pelo menos bastante vida Porque, meu Deus Se eu soubesse que ia dar toda essa Merda, eu nem tinha jogado Mas então, é isso aí Pessoal, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de avaliar Que comentem sobre qualquer coisa aí Que eu respondo de boa E nos vemos no próximo vídeo Fui Comprar batata Olha esses olhos cansados Tchau, tchau 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 Tchau